Obrigado meu Jesus Pelo dia que passou Te agradeço meu Senhor Pelo teu imenso amor Te agradeço pela paz Pelas bênçãos que me traz Tua cruz me abraçou Minha vida transformou Aleluia 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 Pois agora aprendi Se você sabe, você canta O grande amor de Deus E hoje eu tenho a paz Pra tudo agradecer Por isso eu te louvo Sem nunca me cansar Como águia me renovo Pois alto eu vou voar Aleluia! 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 Me abraçou Minha vida transformou Aleluia! 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 Agora que é de você! Pois agora a gente O que é de amor de Deus? O que é de amor de Deus? E hoje eu tenho a paz! E hoje eu tenho a paz! Para tudo agradecer! Para tudo agradecer! Para tudo agradecer! Por isso eu te louco! Sem nunca me cansar! Sem nunca me cansar! Sem nunca me cansar! Como ar que é de amor! Por isso eu te louco! Por isso eu te louco! Eu te louco! Aleluia! 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 Obrigado.